Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabalés também, agora respeite o pai da Seresca. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião. De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho. É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga, é vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga, é vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Ela não é rapariga. É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou, é que ela não é rapariga. É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. É vendedora de prazer, basta uma hora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender. Mas ela não é rapariga. É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou. Ela não é rapariga. O relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda a sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta a minha mala, e eu não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos, mas pra facilitar pego minhas coisas. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu tô aqui perdendo tempo. Perdendo tempo, cheguei no meu limite, se não muda a sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta a minha mala, e eu não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos, mas pra facilitar pego minhas coisas, e sumo. Eu sumo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade, mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar, na farmácia não vende remédio pra saudade. Rapaz, falando de saudade, só me lembro da TV Grobinho, que a Grobo tirou pra botar uns programas, é nada a ver. Nunca vou perdoar essa covardia. Era bom demais, passava Dragon Ball, passava Caverna do Dragão. Eu não sou o Tchola não, mas aqui é por lá, eu ainda assisti os clubes da Zuin. Não tem nada a ver. Eu gostava também dos Paulo Rêndia, eu sempre era o vermelho. Tava briga lá em casa, mas foi a cor. Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos Carvalé também. Despeite o Pai da Serestina. Uma semana sem você, sete dias bebendo, descobri o que é sofrer. Tá doendo, tá doendo, uma dose pra solidão, duas doses pra saudade. E o que ela fez foi maldade. Eu não queria estar aqui, mas não tem pra onde ir. Toca só mais uma hora pra mim. E o ceresteiro toca, e eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toca, e eu chorando agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toca, e eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toca, e eu chorando agora, ao som do tecladinho. Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade. E o ceresteiro toca, e o ceresteiro toca, e eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toca, e o ceresteiro toca, e eu chorando agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toca, e o ceresteiro toca, e eu aqui e agora, bebendo sozinho. E o ceresteiro toca, e o ceresteiro toca, e o ceresteiro toca, e o ceresteiro toca, e eu chorando agora, ao som do tecladinho. E o ceresteiro toca, 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 e o ceresteiro toca. Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha O que é Roberto? O que é Roberto? Tá chorando? É sofrida demais, essa música é seu amado Essa música de rocker o coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Que cara tá chorando, rapaz? Que cara tá chorando, rapaz? Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Vou com saudades de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Acaba ré e frouxo O coração de todo mundo bate, só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe, pão, mandado velho da mulher Ela foi o gato de sapato de tu, pô Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra minha coisa é a mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nó, gente Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o Pai da Seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Eu, você, o ma e ela Eu só quero uma noite de amor Eu só quero uma noite de amor A sua boca vale o preço A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o ma e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela O ma e ela fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o ma e a Rafaela Você quem no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? Você vê ela com isso Em breve Évonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabaré também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam Logo estremecer E os meus amigos Falam que eu sou demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher Eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor Um abraço especial Pra minha casa Minha terra querida O meu estado do Tocantins Estado maravilhoso Amo demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas é somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso é que eles falam Que eu sou um sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui no Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher Eu vou até pra guerra É amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Roberto Ela é o morango Do Nordeste E os piqui É do Tocantins Não, piqui é do Goiás Seu irmão Ah, tu é doido, é Piqui é do Tocantins Moço O pouquinho de piqui Que tem lá no Goiás Quem mandou foi o daqui pra lá Mas saiu daqui Eu nasci lá de Goiás E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Acaba ré e bicha, réi Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeita Que eu sou teu pai Com obrigação é vir aqui Todo dia de manhã cedo Me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido E vim te buscar Ah, você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses macho E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalho E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Ah, por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Me respeita, rapaz Que eu sou teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Sou teu marido Não sou teu amante Não, viu? Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida Pra tudo e pra ela Nunca faltou E não me cobre Bom exemplo, não Eu sou o maior exemplo Não foi eu que pago o seu mundo Então a obrigação De arrumar também Não é minha, não Sou eu quem trabalho E pago a sua bebida Sua roupa Seu carro E a sua comida Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E eu tenho o direito De ter você Mulher safada E quando eu chego do serviço Ela não esteja me esperando Só de bebida Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui Agradecer de coração O convite de você ter Mandado pra mim aí Pra me jogar Por a seleção Mas não vou Fudei Infelizmente Viu? Porque Uma porca Minha pariu agora Não tem quem Olha aqui pra mim Por mim Já tá Empendoando aqui Da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar minha roça Pra mexer com o jogo não Mas tu é besta Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não Mas ele quebra um gai Então vem nisso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual há razão Diga pra mim qual há razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola Num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele Depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar Pra sempre Na seleção Porque ele viu eu fazendo Do gol de cabeça Antes de começar o jogo Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se encontra depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas luzes durmiu na minha cama Então agora vai ter que escolher Começaram só flores Você não pensava Você não pensava os meus amores Eu bastava pra você Mas o tempo foi passando Você de mim se afastando E eu Já pegava você Sempre me ganhando E eu deixando O pai não vai sabendo Ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é ao contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te pedindo ficar Calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim não sabe Que tal a gente combinar pra hoje Naquele lugar O nosso medo acerto Pra gente se amar Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe de que me matou